Juventus, 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 Tricolor Jaraguaense Próspera, salve, ó próspera, Eterna e doze maixão Cada jogo é uma decisão, Câmbula do meu coração O Tubarão, o Tricolor, é o time da cidade azul Nem conselho de rolar na rede E ninguém segura o corpo do união 11 de outubro, Itaia, lence de valor Caxias, futebol, clube, presença forte, rendendo o meu coração És da terra do monge e eu, Tricolor de alma e coração Internacional, clube do meu coração Juventus, homem Juventus, te aguardamos no nosso caldeirão Oh, barra, que lindes deste céu azul Grandes batalhas, seis de combate Um novo guerreiro acabou de surgir Atlético Itajaí O medal guerreiro do vale do Itajaí A cor do sangue, a camisa, meu próspera, amada, meu time da praça O grado, o branco, o azul e o vermelho Toda força cai grande e xoflém O verde e o branco, junto com o vermelho Formam as cores do catarinense A blumenau querida Do vale do Itajaí O verde e o branco, junto com o vermelho O verde e o branco, junto com o vermelho